Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Confira a agenda deste final de semana em TAPES, nesta sexta-feira na Planet Dance, vem para mais uma super festa, com os melhores TJs, trepa bem gelada e show com a Super Banda Vaneira. Alô galera de TAPES e de toda a região, aqui quem fala é Lucas Nunes, vocalista da Banda Vaneira e eu quero convidar vocês para uma super festa, nesta sexta-feira na Planet, em TAPES. Alô meu parceiro Sandrinho, Banda Vaneira chegando para fazer aquele agito na Planet. Bora lá que vai ser top, é nesta sexta, estou te esperando. Durante a manhã e a tarde de sábado, se ainda não veio presidiar o segundo acampamento literário, está esperando o que? Traga sua família e amigos e venha curtir as contações de história, apresentações e exposições no centro de TAPES. E a Life Produções traz a segunda edição do Bairro das Coleguinhas, você não pode perder. É neste sábado, no Clube Aliança, no centro de TAPES, garanta já seu ingresso para mais uma super festa Life. E no sindicato tem mais um bailão, venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envia para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.